Com um forte aperto de mão, olho nos olhos, foi assim que o Secretário Nacional da J.M.P.L.A. visitou e dialogou com os jovens motoqueiros do Distrito Urbano do Ramiro. O mototaxista tem que abastecer no preço de 160 quanzas, mas para isso tem que obter o cartão de isenção. Crespiniano dos Santos garantiu aos mototaxistas a advocacia ante as instituições, sob formas a regularizarem a situação documental dos mototaxistas para facilitar o exercício da profissão. O país faz-se com os jovens, estão aqui os nossos jovens mototaxistas, que têm feito um trabalho muito importante, sobretudo na transportação de pessoas e bens nas distintas regiões do nosso país. E o que nós ouvimos aqui, vamos de facto fazer uma advocacia junto do Ministério da Justiça, do Ministério do Interior, no sentido de encontrarmos a solução que os jovens clamam. A questão da atribuição do bilhete de identidade, de licenças de condução e também, sobretudo, a formação em relação ao Código de Estrada. É importante que os nossos jovens estejam convenientemente formados em relação ao Código de Estrada Angolano. O porta-voz dos motoqueiros solicitou aos órgãos ao fim uma urgente intervenção para que se tenha os seus problemas resolvidos. Peço, encarecidamente, em que o senhor administrador municipal possa tomar uma decisão de poder descentralizar as coisas. Temos a administração e temos um administrador que responde por nós. Ele também, aqui também, na administração, poderão muitíssimo bem tratar também essas mesmas documentações para poder facilitar os mesmos motoqueiros. E, dali, se o motoqueiro não tratar o seu documento e a polícia lhe prender, não terá como justificar porque no distrito onde ele vive já se trata os mesmos documentos. Agora, torna-se complicado lhe prender e ele apresentar essa desculpa e dizer, não, tens que subir lá. E ele não conhece como chegar lá. É muito complicado. Por seu turno, o responsável da Amotrang, no distrito urbano do Ramiro, disse que já estão a trabalhar para a legalização dos seus filiados. Nós pretendemos acabar com essas preocupações que assolam os nossos motoqueiros aqui no distrito urbano de Ramiro. Que os serviços não ficassem somente na administração municipal, mas as administrações distritais também tivessem também acesso aos mesmos serviços. Que é para poder ajudar também aqueles que não têm o documento, caso, no que concerne o bilhete da identidade, o documento da motorizada. Então, nós precisamos, carecemos de muitos serviços aqui no nosso distrito urbano de Ramiro. O número 1 da Jota em Palá prometeu que se irá acompanhar os processos de regularização até o fim. E ele mexe que o mesmo seja resolvido num curto espaço de tempo. Nós vamos trabalhar com muita responsabilidade, junto das instituições competentes, para num curto espaço de tempo, vermos estes problemas minimizados. A questão da identificação de um jovem é um direito constitucional. E nós vamos trabalhar para que este direito, de facto, seja uma realidade. E aí está, esta é a nossa missão, advogar permanentemente a favor da nossa juventude angolana. Secretário Nacional da Jota em Palá Crespiniano dos Santos dialoga com mototaxistas do distrito urbano do Ramiro em relação às preocupações levantadas por essa franja da sociedade e garantiu a advocacia, junto das instituições afins, para se regularizar a situação documental dos mototaxistas. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.